DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento Esse é o DJ Fury, sucesso com a mulherada Meu quarto gelado às quatro da manhã, ela fica de quatro e me pede na manha Que me esquenta, ela me desconcentra, vem toda fogueta, chega a minha ranha Toma, 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 pica, toma, pica Na buceta, toma, pica, no pico, ela sai regra Toma, toma, pica, toma, pica, na buceta, toma, pica, no pico, ela sai regra Toma, toma, pica, toma, pica, na buceta, toma, pica, no pico, ela sai regra Toma, toma, pica, toma, pica, na buceta, toma, pica, no pico, ela sai regra Toma, toma, pica, toma, pica na buceira, na buceira Toma, pica no pique, ela se regula Mas ela tá cheia de tensão, os amigos taca, 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 pica Mas ela tá cheia de tensão, os amigos taca, pica, taca, taca, pica Toma, toma, pica, toma, pica na buceira Na buceta, toma pica no pico, ela se regula Na buceta, toma pica na buceta, toma pica no pico, ela se regula Timpina, mule, timpina, mule, timpina, mule, timpina, mule, timpina, mule Esse é o DJ Fuddy que tá lançando pra tua mule Tô mule, tô mule, tô mule, tô mule, tô mule DJ Dancinhos, pequeno no tamanho e gigante no talento